Criador do NPM está então criando um novo Package Manager, olha só. No ano passado, após incorporar a VLT Technology Inc., Darcy Clark começou a procurar parceiros-chave e membros fundadores para a equipe do VLT. Essa semana foram apresentadas as primeiras pessoas que compõem essa equipe principal e investidores que compartilham da visão da empresa. O destaque aqui, que na verdade cabe para o Isaac, que é o sobrenome dele Schlitter, imagino eu. O Isaac. Faixa nossa. Então, o destaque cabe também ao Isaac, na verdade, que é o criador conhecido, contribuidor muito grande e mantenedor do Node.js. Criador do NPM e mantenedor do Node.js. Ele também integra o time, quem também integra o time, é o Ruedorno, que é um brasileiro, que até já passou pelo canal da Brasil.js também. Então, por que não passar novamente uma hora dessas? Só o Silevolt. VLT, mas Silevolt. Silevolt, VLT, tá. VLT. Eu acho que eles não conseguiram o domínio do TNL, mas eles botam, no site está lá que se lê como VLT. VLT. A gente colocou aqui o link, que é lá do blog do VLT. Que é o anúncio. Que é o anúncio do time. Então, é engraçado como é que funciona. É, startup e Vale do Silício, mas não só Vale do Silício, né? Todas as empresas e startups que entram assim e conseguem um investimento e tal, entram nessa mesma jogada. Então, aqui a gente tem o anúncio da verdade do time. E é claro que é um anúncio de peso, porque tem o Isaac ali, que é o criador do NPM. É a gente que manja o que ele está fazendo. Então, tipo, todos os problemas que a gente tem de NPM hoje... Foi ele que... Exatamente. Eles sabem os problemas. Então, faz sentido, né? Eles estão anunciando aí o time. Mas é interessante vocês entrarem no blog do VLT. Vou até entrar aqui para não falar besteira, enquanto eu... No blog do VLT, temos o quê? Dois posts. Um, que é de junho de 2023, falando ali sobre o bug no NPM, alguma coisa assim. E tem... Acho que eles anunciaram em algum momento sobre também a possibilidade deste novo Package Manager. E agora, então, eles estão anunciando o time, né? Então, tem uma galera que produziu conteúdo falando sobre isso aqui, e eu concordo pouco, que é justamente isso. Eles estão anunciando só uma intenção, na verdade, né? Claro que tem o peso do Isaac, criador do NPM, então tem um peso nisso. Mas, na verdade, o que eles estão trazendo é uma proposta do que eles vão vir a fazer. Então, a gente não pode... Dá para testar, não tem uma coisa muito palpável, né? É, receber o investimento para fazer isso aí é o legítimo bora, né? Bora fazer um novo? Bora! Foi isso que anunciaram. Foi isso que já com o investimento, né? Já com a pessoa ali, né? Que é o Darcy Clark, que também é conhecido. E daí, tá tudo bem. Trouxeram o Rui Adorno e o Isaac para tentar fazer uma solução. Eu, assim, eu... Já falei algumas vezes. Eu acho estranho. Eu sempre achei estranho. A gente falou isso quando aconteceu, há muitos anos atrás. O NPM ter virado uma empresa. Eu acho muito estranho. Sabe, um Package Manager de Javascript ter virado uma empresa, eu acho estranho. E depois foi comprado pelo GitHub. Sim. Beleza, tudo bem. E aí, depois o GitHub foi comprado pela Microsoft. E agora a Microsoft é dona de tudo que é open source e tudo que é pacote. Exatamente. Então, a Microsoft é meio que detentora de tudo, né? Eu sempre brinco que a Microsoft comprou open source. E aí, beleza. E agora, a gente anunciou aqui também o JSR, que é um outro Package Manager, um outro registry. Mas lá é de fato. Eles anunciaram, tá? Pode instalar, pode testar. Tem ali o conceito que eles inventaram. Beleza. Aqui não tem nada. Aqui é só, de fato, uma ideia que já nasce como uma empresa. Eu acho que o marco desse blog aqui é, agora essas pessoas se juntaram com dinheiro para trabalhar oito horas por dia nisso. E aí, eles vão começar agora. Acho que esse aqui é o marco, sabe? Porque às vezes o que acontece? O pessoal trabalha na hora extra, né? O pessoal tem um emprego e trabalha nas outras horas, contribuindo em um ou outro projeto. Nesse caso aqui é, pegamos o dinheiro de investidores, nós vamos, essas três cabeças aqui vão parar e vão fazer. Então, eu acho que isso é um marco. É interessante, mas eles não tem nada para mostrar ainda, além de boas intenções. Então, é, exatamente, é uma promessa. Eu acho isso curioso, eu me lembro há uns anos atrás, quando estava começando o boom das startups, eu encontrei um cara num evento, assim, perguntei, ah, o que tu faz? Ele disse, ah, eu tenho uma startup. Eu disse, pô, que diria que tu tem uma startup, do quê? E ele, o que vocês fazem? E, ah, a gente faz site. Eu falei, tá, então tu não tem uma startup, tu tem uma empresa. Tá tudo bem? Não é preciso ter startup, só porque tu quer que seja startup. Daqui a pouco a gente dá assim, o que tu faz? Ah, eu faço package manager. Ah, tá. Eu penso nos conceitos de package manager. Isso, isso. 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 Isso.